Olha que ovo lindo gente, e um pequeno neném Na cozinha com a gringa Vamos cozinhar gente Olá gente, gringa doida Marido querido Aqui com vocês Se você é novo no canal, bem vindos, bem vindos, bem vindos Eu sou uma gringa doida sobre Brasil E eu sou brasileiro que casou com essa gringa doida Ah marido Hoje é muito especial porque nós vamos fazer ovo de Páscoa gente Uma curiosidade sobre os Estados Unidos é que aqui se celebra Páscoa é claro E tem chocolate, tem coelho de chocolate, tem a tradução de coelhinho da Páscoa Mas não existe ovo de Páscoa gigante de chocolate igual temos no Brasil Que é uma das coisas que eu acho mais legais da Páscoa Um ovo gigante e etc E quando eu conheci a gringa eu contei pra ela Ela falou, ovo desse tamanho? Como assim? Porque aqui existe o ovinho ou o coelho de chocolate Mas vai ser a primeira vez da gringa comendo um ovão gigante Eu sou muito animada gente E nós temos os ingredientes muito especiais E agora nós vamos mostrar pra vocês Mas antes, dá um likezinho Obrigada Hoje o meu ovo vai ter uma camada de chocolate preto Depois tem uma camada de peanut butter Uma mistura de peanut butter cabeloso com rices, rices em todo lugar Depois disso, uma outra camada de chocolate claro E depois disso, um pouco de caramelo, um pouco de mais rices, eu acho Hum, interessante Então o caramelo não vou estar no meio da camada? Sim, você é verdade, marido Marido, para com isso É não meu E o meu vai ser de chocolate branco Então a primeira camada é chocolate branco A segunda camada é a mistura de peanut butter que nós vamos fazer Com rices cortado em cima Rices de chocolate branco E um rices muito especial que eu gosto agora que saiu Que tem pretzels dentro Então eu vou misturar chocolate preto rices com chocolate branco rices E finalizando com uma camada de chocolate branco Não, marido, que caprichoso, né? Ok, gente, nós lemos que para derreter o chocolate você precisa de ferver, mas não ferver Um pouco de babalando, babalando, mas não muito de babalando, babalando A água E você põe o chocolate dentro Mas você não pode tocar o chocolate com a água Marido, me dá a colher Hum, cadê, hein? Tá derretendo já? É Uh, que beleza, hein? Ó, chegou o homem aqui porque o braço dela tá muito cansado, tá? Que sexismo, marido Não gosto disso Chegou o homem aqui para resolver É Não toca com a água, marido Não toca na água, ah, é O ovo aqui da gringa De chocolate escuro Uh Gente, essa forma aqui Vocês não vão acreditar No Brasil é comum, né? Mas aqui como não existe ovo de páscoa desse jeito gigante Adivinha quanto que nós pagamos nessa forma? Só achamos um lugar, uma pessoa que estava vendendo Essa forminha aqui no Brasil custa 10, 15 reais Nós pagamos 20 dólares Meu Deus Enquanto o ovo esfria na geladeira Eu estou preparando o molho de peanut butter Com manteiga, peanut butter e um pouco muito de açúcar Ok, gente, vamos fazer o recheio É o peanut butter É o peanut butter Que delícia, hein? Delícia demais Agora eu tenho caramelo, gente Caramelo E agora, olha aqui, marido Eu tenho rices Outerangels Isso tem rices Normal com caramelo Mais caramelo E tem rices pieces É tipo um M&M, mas de peanut butter, né? Então eu vou colocar aqui Pronto para a última camada de chocolate Ok, agora para finalizar esse ovo zaço Marido querido Está o herói No, baby Nossa, esse ovo vai ficar gigantesco Agora é o momento De fazer o chocolate no prato, baby É Olha Que lindo Olha que ovo lindo, gente É um pequeno neném Eu acho que isso É do tamanho da sua cara Olha Que isso Agora é a vez do chocolate branco Ah, marido Nossa, moço Que exagero, moço Pô, eu acho que chegou no limite aí Pronto Só isso Olha que beleza, hein? Aí você vem aqui Pressiona assim Uhul Opa Até o final Tem que ir até lá em cima, né? Já estamos virando profissional Peanut butter Quanto mais melhor Gosto mais de peanut butter do que a gringa, então Essa consistência é perfeita Consistência? É, porque quando a gente fez o da gringa Ele tinha acabado de esquentar É melhor para você, marido Você prefere assim ou é mais líquido? Prefiro assim Agora vem os Reese's Nós temos Reese's de chocolate branco E nós temos o Reese's novo Que é com pretzel dentro Então eu vou fazer meio a meio Uhul Perfeito Último step E agora o toque final Toque final Desculpa, eu falei errado É toque final Mas saiu como toque Toque É o toque final Eu ensinando coisa errada Para a gringa Nossa Vai ficar gigante isso aqui Gente, eu tenho uma pergunta para vocês Quem prefere chocolate branco? É raro Mas eu sei que tem gente que prefere Cadê a minha turma aí Dos chocólatras De Chocólatra De chocolate branco Chocólatra De chocolate branco Gente, chegamos ao fim do vídeo E é a hora de experimentar Mais Primeiro Dá um likezinho Um, dois E Quebrar uma partezinha aqui Para vocês verem, gente Eu não posso quebrar Olha isso aqui Meu Deus Que doido O peanut butter é bom demais É muito bom É bom demais Eu adoro o meu Você? Adorei Aprovado? Aprovo Então essa é a primeira Páscoa brasileira da gringa Primeira vez que a gente faz esses ovos gigantes E a primeira vez que você come um ovo gigante E eu vou comer esse ovo todo dia essa semana, ok? Uuuuh Então, gente Espero que você gostou do vídeo Por favor, dá um likezinho Se inscreve no canal E até muito logo, gente Um beijo Um beijo Tchau Gringa doida, fora Marido querido, fora Fora, fora, fora E tchau E tchau